Conta essa historinha aí, conta! Foi assim, eu tava no sinal... Eu tava no sinal, aí o que acontece? Esperando o sinal abrir, tinha três carros na frente, né? Chegou um cara num RX-8 Acho que é Mazda, Mazda, Mazda É um Mazda RX-8 Todo equipadinho, com saia, umas rodelas, com escapamento de barulhento Tava filé o carrinho desse Mexicano É, meio mexicano, tinha umas asinhas assim Coisa de mexicano Meio baiano também, assim, né? E aí eu comecei a acelerar do meu lado Aí ele abriu o vidro do carona Olhou pra minha cara e falou assim, no verde Aí eu falei, aí o carro é silencioso, como vocês podem ver, ó Aí o carro é silencioso, ele não faz tanto barulho assim chamando atenção Silencioso, ó Olha esse carro Aí o que acontece? Na hora que ele deu duas pisadas Vá, vá, vá No verde, tinha que me atentar Aí eu peguei, no verde No verde Aí o que acontece? Eu só fiz assim O que aconteceu? Aí eu só fiz assim, ó Aí o cara pegou, não, 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 esquece, esquece Deixa quieto, deixa quieto Dá um oi aí, Sodinha Olha a Sodinha Olha a Sodinha Olha a Sodinha lá Olha a Sodinha 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 Pessoal Olha a Sodinha Vem pra lente em sua camiseta Aqui Vem pra lente em sua camiseta Calma Como que ele fez? Como que não amarela? Aí amarelou feio. Não, esquece, esquece, deixa quieto. Quando você acelerou ele cagou só o suco. Não, não, já cagou só a garapa. O cara tava contando a história aqui, você vai ver lá nos vídeos lá do menino.